E a Abinapa, hein? É uma loja show de bola, especializada em tapeçaria em geral, inclusive automotiva. Várias opções em tecidos para você dar aquela remodelada na sua casa. Opções para você trocar o estofado da sala? Não troca não, troca o tecido que vai valorizar com certeza. Tem também os tecidos para as cortinas, para aquela toalha de mesa, instalação de tecido na parede fica muito legal e você vai encontrar várias opções na Abinapa. Na linha automotiva, eles têm também o tecido para o banco do carro ou as laterais das portas. E mais, o colchão de uso hospitalar você também vai encontrar na Abinapa. Abinapa, esperando você. Tapeçaria em geral e automotiva num só lugar.